Há mais de 15 dias, esta é a situação que as pessoas encontram na estrada que liga os sítios Lagoa Nova e Pororocá, em Riacho das Almas. Nesta segunda-feira, dia 6 de julho, visitamos a localidade e vimos que passar pelo trecho e não ter receio de ficar com o veículo atolado no local é muito difícil. Passar no local a pé também é muito ruim. Cansado de enfrentar transtornos e não ver a atuação da prefeitura, um cidadão gravou um vídeo e demonstrou sua revolta. Agora imagine, imagine, sabe por que está assim? Porque o senhor não tem nenhum familiar que mora aqui, porque o senhor não tem propriedade aqui. Aí fica desse jeito. Prefeito de Riacho das Almas, resolva aí. A população cobra providências. A população bíblica A população bíblica A população bíblica Obrigado.